O objetivo principal é falar sobre os problemas enfrentados nos leitos dos rios na região. Assim ocorreu o Fórum sobre o Meio Ambiente, promovido pelo Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Tubarão e Complexo Lagunar. Acadêmicos do curso de Arquitetura participaram do encontro. Esse trabalho pretende mostrar, reunir neste fórum de discussões, os principais problemas ambientais da Bacia Hidrográfica e trabalhos que vêm sendo realizados por profissionais, por pesquisadores, por companhias que vêm realizando trabalhos ambientais aqui na Bacia. As ações do comitê também foram evidenciadas durante a palestra. O fórum deve ocorrer em outros cinco municípios da região, como Braço do Norte, Capivari de Baixo, Imaruí, Imbituba e Orleans. A intenção é mostrar como cada pessoa pode fazer para ajudar a amenizar os problemas ambientais. Uma coisa que todos nós vemos, enxergamos todos os dias, que são os problemas ambientais que ocorrem ao nosso redor. Mas, muitas vezes, ficamos um pouco sem ação. Como resolver esses problemas? Que órgãos ambientais podem dar amparo ao nosso pensamento, que a gente pode trabalhar junto para auxiliar na resolução desses problemas?